Então, continuando aqui, pode ser que quando você peça para reinicializar, eu até fechei a minha e desliguei, ele reinicialize novamente e entre nas opções de instalação de novo, porque aqui nós mandamos ele dar o boot, ele iniciar pelo CD de instalação, então o que eu tenho que fazer é vir ali nas configurações e remover esse disco deixando vazio, dar o ok para confirmar, porque o sistema já uma vez instalado, ele ao iniciar agora, ele já inicia pelo sistema operacional, ele não vai pedir de novo a instalação no CD, então ele vai mostrar já as opções aqui de entrada do Linux, como se você estivesse ligando a sua máquina ao seu computador, então ele vai fazer aquela pré-inicialização aqui, né, passando aí pelas configurações do sistema, ele inicializa até rápido, né, e mostra aqui a área de trabalho do Ubuntu Desktop, onde nós temos aqui uma barra de ferramenta com diversos recursos à esquerda, né, aqui acima no canto direito superior, nós temos aqui também algumas informações referentes a idioma, a rede, né, conexão de rede, informações aqui referente ao áudio, hora, aqui um menu também, né, para que nós possamos aí ver alguns recursos de usuários, fazer bloqueios, né, entrar em novas sessões aí de outros usuários, aqui desligar, reiniciar o computador, fazer alguns recursos aqui, como muitos pensam, muitos pensam aí, né, ele não é todo em código, né, vamos dizer assim, ele não tem apenas o modo de comandos, né, o modo aí de programação, ele também tem a sua área, né, a sua área visual aqui, a sua interface gráfica, como nós falamos, né, não são todos os sistemas Linux que têm interface gráfica, como o MetaSport, que nós vimos no curso de teste de invasão, não tem interface gráfica, é só em código, mas o Backtrack, Ubuntu, entre outros, eles têm interface gráfica e ferramentas aqui para que nós possamos trabalhar, trabalhar e também nos possibilita aí, né, a trabalhar apenas com os comandos. Então, aqui temos do lado esquerdo, né, alguns recursos, né, para trabalhar aqui fontes de pesquisa, aqui arquivos, onde vai abrir, né, as pastas para a gente poder trabalhar com os locais, áreas de trabalho, documentos, entre outros, nós vamos aprofundar um pouco mais aqui nesses recursos, o que muda se comparado ao Windows, né, na questão visual, no geral, é que aqui, ó, os botões de maximizar, né, maximizei a pasta aqui, é, minimizar e fechar, eles ficam à esquerda, mas a, 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 a base, né, de, de utilização é praticamente aqui, né, a, a mesma, para aparecer novamente os botões, ó, basta eu passar o mouse aqui em cima, lá, onde está a escritária de trabalho, que eu tenho eles aqui, então, restaurar de novo, tem a opção aqui de minimizar, de fechar, ele tem também, é, opções muito interessantes, né, aonde eu posso, por exemplo, abrir abas dentro aqui do, da, da, da minha área de de trabalho, dentro das minhas pastas, nós vamos ver aí também, um pouco mais para frente, esses recursos, aqui temos programas instalados, né, como aí, o Firefox, que já vem de padrão, instalado aí aí do boot, então, já é um dos aplicativos, né, que vem junto ao Linux, você não precisa instalar, ele já vem na instalação, aqui o LibreOffice, que é o, o Office do Windows, onde nós vamos ter o Word, né, o Excel, aqui, programas semelhantes, são eles, na verdade, mas na versão aí, para, para Office, então, a grande vantagem é que já vem também instalado, se você instala um sistema Windows, você não tem aí, é, esses, esses softwares, né, já embutidos, outras vantagens que tem também, né, aqui tem a lixeira, entre outros recursos que nós veremos, mas outras vantagens, é referente, por exemplo, a utilização, o Linux, ele é muito mais leve, né, ele, ele é processado muito mais rápido, vamos dizer assim, do que outros sistemas mais utilizados como Windows, MacOS X, né, outros que tem aí, por quê? Ele, ele é mais leve, né, os seus aplicativos de recursos, eles são mais bem processados, o cálculo de processamento dele é feito melhor, ele foi elaborado, né, de uma, com esse, com essa finalidade aí, de uma forma melhor do que os outros sistemas, então, ele é bem leve, vocês vão notar isso aí, ao utilizá-lo. Outras vantagens também, né, que são grandes vantagens referentes a outros sistemas operacionais, é, como eu já falei aí, a segurança, então, ele é muito mais seguro, justamente também, por ter menos, né, utilizadores, é, não é, não são criados assim, tanto os vírus, entre outros aplicativos aí, que, é, acabam rodando, né, em Linux, então, você tem um sistema muito mais seguro, mas, e aí, então, então, eu troco meu Windows por Linux? Não, né, não é bem assim, porque ele também tem as vantagens, tem também as desvantagens, então, após o curso, você vai avaliar, poxa, será que isso que ele me, que ele me dá como vantagem é suficiente para que eu troque meu sistema operacional? Poxa, eu preciso aqui de ter um computador super seguro, né, não posso simplesmente ter um sistema Windows, um antivírus ali, e tomar cuidado quanto a aplicações e coisas que eu abro, que eu baixo, então, não é bem assim, né, não é porque ele é bem mais seguro que você vai parar hoje de utilizar qualquer outro sistema, porque nós sabemos que não funciona dessa forma, então, após o curso, você vai conseguir avaliar, né, e ver se você gostar aí do Linux, pode optar também a estar utilizando esse sistema.